Pra que ter fazenda, carro e dinheiro Se eu não tenho uma nega para dar um cheiro Fazer aquele amor bem gostoso Depois tomar um cafezinho com bolo Dar um passeio no meu alazão Sentir a brisa o vento da manhã Pra que ter dinheiro se eu não tenho uma flor A flor da minha vida é o seu amor Pra que ter dinheiro se eu não tenho paixão Você já é a dona do meu coração Vamos passear na beira do rio Ouvindo canto nos passarinhos A nora rede não pede joar Em uma tarde boa a gente namora Fazer aquele amor bem gostoso E eu ver no seu rosto seus olhinhos brilhar Pra que ter dinheiro se eu não tenho uma flor A flor da minha vida é o seu amor Pra que ter dinheiro se eu não tenho paixão Você já é a dona do meu coração Pra que ter dinheiro se eu não tenho uma flor A flor da minha vida é o seu amor Pra que ter dinheiro se eu não tenho paixão Você já é a dona do meu coração A flor da minha vida é o seu amor A flor da minha vida é o seu amor A flor da minha vida é o seu amor